Agora, deputado estadual Camilo Santana, como é que vai ser o trabalho na Assembleia? Eu acho que é com muita alegria, com muita honra, eu tive o prazer de poder participar do governo do governador Silvio, Silvio e Cearense. Fico muito grato e agora retorno à Assembleia. E vamos cumprir um papel importante e o povo nos elegeu de um mandato. E vamos cumprir um papel importante de defender os interesses do povo cearense e também defender o governo lá na Assembleia Relativa. Esse vai ser o nosso papel lá na Assembleia. O senhor é deputado estadual, mas o senhor confirma que o senhor agora vai ser deputado federal, que ainda vem, senhor? Não. A eleição é só do próximo ano, vamos ver aí qual é a decisão que nós vamos tomar em relação à eleição de 2014. Mas virão duas vagas a mais? Não, sem dúvida, vamos discutir com o partido, vamos discutir ainda com o governador, vamos discutir com os partidos aliados. A conjuntura ainda está muito indefinida para 2014. Então, poderemos cumprir o papel de uma reeleição em deputada, podemos ir também realmente para a eleição em deputado federal. Vamos ver o tempo de irá qual será o nosso papel importante no cenário político de 2014. O senhor acha que o Diniz, que vai ser o candidato da situação no PT, ele garante a aliança, a manutenção? Só apoia o Diniz, né? Não, existe uma decisão partidária, aliás, por unanimidade do diretor estadual, do apoio ao governo do governador Cid aqui no estado de Ceará, da manutenção da aliança, do atual governo. O nosso candidato é o Diniz, a linha do partido hoje que defende a manutenção da aliança com o PSB, com o PMDB, com o PCdoB. A mesma aliança a nível nacional, a nível estadual. E essa vai ser a nossa defesa. E não tenho dúvida que nós vamos, se Deus quiser, eleger o Diniz, futuro presidente do PT, e com isso garantir aí essa aliança pelo bem do estado de Ceará. E a opção para governador? Aí caberá aí a discussão futura aí, quem tem que liderar esse processo é o governador Cid. O senhor não tem o nome, não?